E mais uma vez, o golpe do falso filho fez mais uma vítima aqui em Paranaíba. Paranaíba a gente tem falado muito aqui que tem acontecido esse tipo de golpe lá, né? Dessa vez a pessoa perdeu quase 3 mil reais. Pasmem os senhores. O Jean Martins tem as informações, põe pra mim na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, por mais que a gente tenta alertar aqui, ainda tem pessoas caindo nesse tipo de golpe. Uma mulher de 65 anos foi mais uma vítima de estelionatários com o golpe do falso filho aqui em Paranaíba. O fato aconteceu na data de ontem, por volta das 8h30. Segundo a ocorrência, a vítima compareceu à delegacia, por volta das 9h16, informando que recebeu uma mensagem via WhatsApp com o número DVD 045 de uma pessoa que afirmava ser o seu filho e teria trocado o número de seu celular. O suposto filho teria solicitado uma quantia de R$ 2.980 para saldar uma dívida. A mulher de 65 anos, acreditando estar falando com o seu filho, efetuou uma transferência via Pix para a conta de uma mulher no valor solicitado. Em seguida, o suspeito solicitou outros valores, ficou solicitando ali quantias repetidamente, mas a vítima estava sem condições financeiras, sem saldo para efetuar as futuras transações. A sorte dela, né, porque após o sábio, ela constatou ter caído em um golpe e procurou a delegacia para comunicar à polícia. O fato é que ela teve aí um prejuízo de quase R$ 3.000. E a gente sempre alerta, né, Rodrigo, que as pessoas não façam nenhum tipo de transferência. E nesses casos de, ah, troquei número de celular, sou seu filho, procure falar diretamente com a pessoa ou com alguém próximo a ela.